Oi galera, muito bom dia, muito bom dia pessoal, carreteira encostada na doca, aqui na empresa e já estamos carregando o nosso acampamento galera, é isso aí ó, equipamento da gurizada aí ó, os colchões literalmente ó, agora que tá escuro aqui, lá na frente está as motocas dos nossos pilotos aí, provavelmente é a motoca do Thiago e a motoca do Gabriel aí que são nossos pilotos que estão concorrendo no campeonato nacional aí pessoal, não no campeonato brasileiro né, vou falar mais o português, o campeonato gaúcho é os quatro Gustavo, Thiago, Guilherme e Gabriel, mas Thiago e Gabriel que já são nossos, já tem, nós somos campeões né, que vai ser quem vai concorrer esse fim de semana aí, Itapema é o palco galera, estamos aguardando vocês lá, tá bom, daqui a pouco mais estamos seguindo viagem aí, lavar o conjuntão e acelerar rumo a Itapema e Santa Catarina, um beijo beijo galera